Terça-feira, 16 de novembro. A partir de agora vai a selecção do informe com as principais notícias do dia. E a gente começa falando sobre o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central PIX. Ele completa um ano e ganha uma nova funcionalidade. Entra em vigor hoje o mecanismo especial de devolução que agilizará o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. O mecanismo está regulamentado por uma resolução editada pelo Banco Central em junho. Desde então, as instituições financeiras estavam se adaptando aos procedimentos. Mudando de assunto, foi autorizado com o meio de decreto o retorno do funcionamento do transporte alternativo intermunicipal. A Secretaria de Estado dos Transportes já pode credenciar e expedir as autorizações de operações, bem como as ordens de serviço para que os veículos voltem a rodar. O transporte feito por vans e micrônicos estava suspeito desde julho deste ano. De acordo com o texto do decreto, a autorização visa a permanência dos itinerários e horários dos trabalhadores autônomos que participaram da concorrência pública realizada em 1999 pelo Departamento de Estradas. E agora falando sobre esportes, o Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira. Os rivais americanos duelam pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogo acontecerá no estágio bicentenário na cidade argentina de San Juan. Vale ressaltar que o Brasil lidera com 34 pontos e a Argentina aparece em segundo lugar com 28 pontos. A partida está marcada para as 8h30 da noite. Essa é a sua informação que você encontra no terça-feira.com. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo também nas redes sociais. Esta edição do Informa vai ficando por aqui e voltamos a qualquer instante.